Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje vou ensinar vocês a fazerem pamonha na cuscuzeira. Esta pamonha é super fácil de fazer, viu, gente? É saudável e bem rápida. Vamos começar cortando o milho. Essa parte aqui é um pouco dura de cortar, mas aí dá certo. Olha, vão retirando a palha e vamos aproveitar. Vamos forrar a cuscuzeira com essa palha, viu, gente? Aqui, ó, nós vamos colocar pra cozinhar. Ok? Mas é só um pouquinho. Aqui, depois vamos tirar todo o cabelinho, lavar, ok? E o processo vai ser este mesmo, que vocês já conhecem. Corta, retira a palha, coloca pra cozinhar e daqui a pouco eu volto, ok? Depois das espigas tiradinhas, os cabelinhos, higienizada, agora vamos cortar. Cortar é super fácil, né, gente? Olha. Rende bem. Fazer a pamonha assim é super prático. Bem rápido, né? E fica do mesmo jeito, viu, gente? Fica uma delícia. E olha que eu sou acostumada a comer pamonha, viu? Uma espiga rendeu tudo isso. Depois, alguns cabelinhos vocês vão retirando. Sempre fica algum, né? Olha só que maravilha de espiga, gente. Vou terminar todas aqui e já já eu volto batendo o milho. Vamos bater no liquidificador. E olha só aqui. As palhas levantou um pouquinho de fervura, já pode desligar. Para dar continuidade à nossa receita, além das cinco espigas de milho, nós vamos utilizar uma xícara de leite, uma xícara de açúcar, duas colheres de margarina ou manteiga, eu vou utilizar manteiga, ok, gente? E uma colher de sal. Essa aqui é a colher de chá, ok? Vamos lá? Primeiro nós vamos começar com o leite. Açúcar. O sal. Super simples, gente. As duas colheres de manteiga. Aqui, já pode até começar a bater com o milho juntinho. Vamos batendo aos poucos, ok? Ok? Bater até ficar uma consistência boa. Olha só. Vamos acrescentar mais um pouco de milho. Vamos bater o restante. Batemos por cinco minutinhos, gente. E ficou ótimo. Agora, vamos fazer assim. Na cuscozeira... Vocês colocam até aqui, ó. Metade de água, ok? Já está com a água. Aqui, gente, é super fácil. Como colocou um pouquinho pra ferver, fica super maleável, olha. Tá vendo? Então, é só arrumar aqui, ó. Vamos forrar? Para o líquido não descer, né? Fazendo assim, olha. Olha como fica bem forradinho, gente. Tá vendo? Aqui, vocês façam assim, olha. Vou pegar uma folhinha maior. Este milho, gente, eu comprei na bandejinha. Se vocês comprarem a espiga completa, dá até pra tirar um pouco maior esta parte. Olha só. Finalizada esta parte, agora nós vamos colocar... A calda da tamanha. Que é super simples de fazer assim. Olha só. Como ficou. Agora, vamos tampar. Se vocês quiserem colocar um pedacinho de queijo, vocês podem colocar aqui no meio. Aí, depois é só tampar assim, olha. Olha como é prático, gente. Aqui, quando a palha fica um pouquinho virada, é mais difícil, né? Olha. Que facilidade. Já imaginou pra você comer uma pulmonha, ter todo aquele trabalho, né? É bom também, porque quando faz com bastante gente, né? Aí fica legal. Aqui, olha. Aqui é só fechar, ok, gente? Olha. Vamos cozinhar mais ou menos por 30 minutinhos em fogo baixo, ok, gente? Daqui a pouco a gente volta para ver esta maravilha. Vamos retirar a nossa palmanha. Olha só como está quente, gente. Estou tirando com o auxílio de um garfo. Mas ficou perfeitinho, gente. Olha. Que coisa mais linda. Olha. 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 Que delícia, gente. Hum. É que está quentinha. Vou deixar esfriar. Aí depois eu mostro para vocês. Tá? Está muito quente. Olha a fumacinha. Mas que coisa mais gostosa, gente. Que cheiro delicioso. Olha. Que perfeição. Olha. Que delícia. Meu Deus. Olha como fica, gente. Esta palmanha fica perfeita. Uma delícia, gente. Vamos cortar um pedacinho. Ela está bem quentinha ainda. Que delícia, pessoal. Cheiroso. Muito bom. Vou tirar mais um pedacinho. Fica bem gostosa, gente. Aqui embaixo tem uma palhinha, viu, pessoal? Tem que sair da palhinha. Lembra da nossa palhinha na parte de baixo? E para acompanhar, um cafezinho. Façam aí, gente. Na casa de vocês. Se animem. É super fácil. Ok? Olha só. Que delícia. Nossa. Muito bom. Com cafezinho. Estão servidos? Hum. Um forte abraço a todos. Deus abençoe. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto